HELLO, 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 HELLO HELLO, 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 HELLO HELLO, 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 HELLO HELLO, 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 HELLO Responsabilidade e as teias que me prendem O fato que eu carrego em mim O sangue tá nas minhas mãos, minha escolha Salvarão não mais e depois quem vai salvar a mim Esse destino não era escolha, na solidão se mova Nessa tragédia já não dá pra fugir Preso na teia dessa aranha, perdendo quem se ama Não dá pra salvar todos no fim Vejo a luz dessa ansiedade, o conforto e a agonia Vejo prédios invertidos aqui E cada livre sempre vai estar preso nas teias dessa aranha Não, 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 não dá pra fugir 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 Não dá pra fugir Não posso sorrir, querer te encontrar Nas teias desse mundo Mas só faço nos ferir, penso em desistir Sente decepcionar, sei que me ama lá no fundo Responsabilidades, aprendi a carregar Na minha mente acumular Me sinto preso em seu olhar Menina, deixa eu te encontrar Meu coração tá poupitando Juro que eu não sei como tô aguentando Sei lá, solidão me perseguindo, mas não me alcança Falta do tempo, mas vou aguentar Sigo a vida de herói Eu sou que nem um homem-aranha, herói da vizinhança Fazer, nunca vou me cansar Tão louco com muita responsa Mas meu sonho eu vou alcançar Esse dos que eu não era escolha na solidão se mova Nessa tragédia já não dá pra fugir Preso na teia dessa aranha Perdendo quem se ama Não dá pra salvar todos do fim Vejo a luz dessa cidade, o conforto e a agonia Vejo prédios invertidos aqui Em queda livre sempre vou estar Preso nas teias dessa aranha Preso nas teias dessa aranha E aí E aí E aí E aí E aí E aí